Ela me ligou pro patrão do show Velha na mão e foi pra rua espalhecer Buscar uma solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão com lágrimas no rosto Quase que eu sinto o gosto quando lembro dela assim Me abraço apertado, um gesto desesperado Saudade mútua, ela se entregou pra mim E disse que não tá bem Fez o meu olho brilhar dizendo que tá tenso em casa Que os problemas tão demais capaz de se jogar no mundão Sem noção nenhuma do que pensa e faz